e assim no aplicativo a gente tem opção de cotação né então o cliente tem um aplicativo ali ali tem um carro comprou uma moto ele entra lá vai lá na cotação ele mesmo cota a gente já teve a venda que chegou o cliente a efetivar o próprio seguro isso para nós assim nós foi muito bacana a gente ficou muito feliz né porque a princípio a gente estava tratando as linds né depois a gente começou a parte de enviar a cotação e aí o comercial depois entrava no negócio para tratar desconto né melhorar a condição do negócio ali para fechar a venda mas a nossa intenção é que o processo seja completo cliente entra calcula já tem o preço e ele mesmo vai lá no carrinho ele compra e já afete para ele ter essa autonomia de fazer tudo sozinho né então isso para nós é muito bom vai ser um facilitador de negócios a gente quer instituir essa célula mesmo né até a pessoa responsável aí pelo pelo on para trazer essa fatiga que apesar de ser interior a gente vê essa evolução né igual a a gente falou a pandemia nos trouxe isso eu também era essa pessoa assim que eu não comprava nada nós jamais pedi um sapato que eu achava que não ia dar certo mas a pandemia ela obrigou a gente a fazer isso a gente acostumou porque é muito fácil né você não precisa sair de casa você tem tudo ali na palma da mão então assim nossa expectativa é que 2023 isso cresça bastante a gente consiga mesmo atingir esse mercado aqui evoluir nesse sentido para melhorar cada vez mais aí o nosso nosso resultado é só complementando até porque a possibilidade que vocês falaram que vocês atendem todo o Brasil né então o digital dá essa possibilidade porque a corretora fica em minas né tem os outros estados mas então onde não tem gripe não ia ter atendimento com você consegue dar esse atendimento para todo o Brasil né muito bom